Então, qual azeite eu devo comprar? Você vai pensar, né? O azeite virgem, azeite extra virgem, posso cozinhar com azeite? É sobre isso que eu vou falar aqui para você hoje. Meu nome é Paula Guimarães, sou terapeuta corporal formada lá no Japão em terapias orientais, que formam terapeutas orientais. Você que é terapeuta, é importante você saber sobre alimentos. O azeite tem uma gordura boa, faz bem para o corpo, é uma gordura saudável, já diferente do óleo de cozinha, que tem muito ômega 6 em excesso. Em excesso, o ômega 6 não faz bem para a nossa saúde. Então, prefira cozinhar e usar azeite nos seus alimentos em vez de óleo de cozinha, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem o azeite, ele vem da azeitona, que é uma árvore que dá o fruto da azeitona. Essa árvore chama-se oliveira. É uma árvore linda, muito linda, toda retorcida. E também, ela é muito yang, porque ela é muito forte, ela vive mais de 100 anos, tem oliveiras com mais de mil anos. Então, uma árvore de longevidade. E o azeite traz longevidade para a gente, porque ele faz bem para as nossas células. É claro, você não vai consumir em excesso. E qual a diferença do azeite virgem e do extra virgem? Vamos lá, vamos entender para você fazer a sua escolha corretamente. O azeite extra virgem, ele tem uma acidez que vai até 0,8%. Ele tem pouca acidez. É um azeite um pouco mais caro que o azeite virgem, tá? E você pode usá-lo, assim, sobre o seu prato, quando você vai comer, sobre a salada, tá? Um azeite mais saboroso também. O azeite que não é virgem, o azeite normal, né? Que você compra, que é só o azeite virgem. Ele não é extra virgem, tá? Ele é mais barato. Você pode ter os dois em casa. Usar esse aqui para cozinhar, quando você vai refogar alguma coisa, né? No lugar do óleo de cozinha tradicional que a gente usava, você deixa esse para a salada, que é o azeite extra virgem, que é um pouquinho mais caro, e usa esse para cozinhar. A acidez desse aqui, ele vai de 0,8% até 2%, tá? Então, ele é um pouco mais ácido. Por isso que ele é um pouco mais barato também. Uma coisa importante você observar é a garrafa escura, porque assim como o vinho, o azeite precisa ter pouca luminosidade e também não ter, assim, estímulo de muito calor, não ficar no sol, por exemplo, né? Ele perde um pouco as propriedades. Então, o vidro escuro, ele permanece com propriedades mais saudáveis para a gente. Então, escolha sempre um azeite assim, com vidro escuro, e aí você pode ter os dois em casa, para uma hora usar um, outra hora usar o outro. O azeite é muito saudável. É uma gordura boa, que a gente chama. Pode usar. Então, compartilha esse vídeo com seus clientes, para eles comerem melhor. Isso vai refletir na saúde deles, vai ajudar o seu trabalho como terapeuta. Compartilhe com sua família, com seus amigos. Manda esse link aí no grupo da família e dos amigos, ok? Até a próxima!